Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bahia Noir, hoje é quarta-feira, dia 14 de março, um ótimo dia para você aqui de Salvador, para os moradores de Itacoara, de Brejujo, de Cruz das Almas, de todo o interior baiano. O Bahia Noir começa agora, trazendo informação e serviço para você, nós vamos juntos até as 7 e 15 da manhã. Acompanhe os destaques do programa de hoje. Acidente na estrada do CIA. Morre motorista de ônibus que bateu em caminhão na semana passada. Acidente na Vasco da Gama. Motorista perde controle da direção e caminhão atravessa uma das vias mais movimentadas da capital. Tentativa frustrada de assalto. Câmeras de segurança registram ação de bandidos em agência bancária de Conceição da Feira. Nós vamos divulgar essas imagens, inclusive para outras delegacias, e fazer uma comparação para esse mesmo equipe que está atuando em outros bancos. No estúdio, vamos discutir a discriminação. Você vai ver casos de vítimas de preconceito que foram humilhadas e agredidas. Já perseguiram a gente falando palavrões, chamando a gente de mauricinho, de gay. Mas é, daqui a pouco a gente vai discutir aqui no estúdio e vamos conversar com a socióloga Petilda Vazquez. Ela já está aqui conosco. Daqui a pouco ela conversa um pouco sobre esse assunto, sobre a discriminação, o preconceito. Por que que num mundo em que todo mundo é diferente, não tem uma pessoa igual a outra. Num mundo em que cada um tem as suas diferenças, por que que a gente ainda tem essa intolerância contra o diferente. A gente fala sobre esse assunto daqui a pouquinho. Antes eu quero falar sobre um acidente grave. Uma pessoa ficou ferida ontem à noite, depois que um carro bateu de frente com um veículo que fazia transporte alternativo de passageiros. Olha aí como poderia ter acontecido uma tragédia. José Costa Neto foi levado para o hospital do subúrbio com ferimentos leves. Ele dirigia o carro de passeio, que segundo o motorista do micro-ônibus, estava na contramão. Um princípio de confusão se formou do local do acidente, quando tentaram tirar o micro-ônibus antes que a perícia tivesse sido realizada. Nenhum passageiro do micro-ônibus se feriu, por sorte. Esse acidente aconteceu na BA-592, conhecida como Estrada do Derba, próximo à Praia de Inema. Olha aí as imagens feitas ontem à noite aqui pela equipe da Record Bahia. Por sorte, apenas um ferido com ferimentos leves. O motorista do ônibus conversou conosco e falou que esse carro de passeio aqui teria provocado o acidente aí, teria vindo pela contramão. Olha só como é que ficou o veículo. Seis horas e trinta e dois minutos. Olha, aquele motorista de ônibus que estava envolvido em um acidente na semana passada, anuncia em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, ele morreu na manhã de ontem. Motorista Renê Pereira dos Santos, de 71 anos, tinha sofrido um traumatismo crânio encefálico, estava internado em estado grave no hospital do subúrbio. Ontem, infelizmente, recebemos essa notícia. Ele dirigia esse ônibus que transportava funcionários de uma empresa de móveis para o trabalho. O veículo bateu na lateral de um caminhão carregado de madeira, foi na última quinta-feira. Olha aí as imagens, você deve se lembrar desse acidente. A carga ficou espalhada por toda a pista, a cabine do veículo ficou completamente destruída. O motorista do caminhão, Jailton da Cruz, de 25 anos, ficou preso nas ferragens. No total, 39 pessoas ficaram feridas, mas a única que permanece internada é Luciano Souza, de 33 anos, um passageiro do ônibus. Ele está no Hospital Geral do Estado, tem quadro de saúde considerado estável, segundo a Secretaria de Saúde da Bahia. Com a colisão, o ônibus tombou, todas as janelas quebraram. Para agravar a situação, nenhum dos passageiros usava o cinto de segurança. As vítimas do acidente foram resgatadas por ambulâncias do SAMU, por unidades do Corpo de Bombeiros, que foram deslocadas para o local do acidente. Olha aí essas imagens que a gente viu dessa tragédia da semana passada, que não tinha tido até então uma vítima fatal. Infelizmente, o motorista do ônibus acabou falecendo na manhã de ontem. E um caminhão quase provoca uma outra tragédia aqui em Salvador. O motorista perdeu o controle da direção, o veículo atravessou uma das vias mais movimentadas da capital ontem. O caminhão só parou quando bateu em um poste no canteiro central. O condutor, por sorte, também só teve ferimentos leves. Pessoas que passavam pelo local também não foram atingidas. Mas o acidente deixou o trânsito na Avenida Vasco da Gama bastante congestionado. Tem aquela história, né? Os curiosos param, querem ver como é que foi, o que aconteceu. O motorista, o Wellington Santos Pachão, olha ele aí, de 57 anos, trabalha como entregador de cargas. Foi arremessado para fora do veículo. Inicialmente ele foi socorrido por alguns colegas que estavam com ele no caminhão. Uma ambulância particular e uma equipe do SAMU chegaram minutos depois, prestaram socorro, olha ele sendo atendido. A vítima foi encaminhada para o HGS sem ferimentos graves. Com a batida, o poste, vocês viram, olha aí, ficou atravessado na via exclusiva de ônibus, provocando um longo engarrafamento. Policiais militares, moradores da região, olha, eles vão tentar tirar o poste usando uma corda. Mas esse trabalho só foi concluído com o apoio de uma retroescavadeira. E aí no começo da noite é que o trânsito passou a se normalizar. Imagina, o trânsito ficou congestionado por um bom tempo. 6 horas 35 minutos, vamos ver como é que fica o tempo hoje na Bahia. Aqui em Salvador, o sol aparece com algumas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima de 30. No sul do estado, a previsão é de sol, com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite, com pouca nebulosidade. Em Itamaraju, a temperatura varia entre 21 e 28 graus. Lá na região do Vale do São Francisco, o dia também é de sol com algumas nuvens e não chove. Em Casa Nova, mínima de 23, máxima de 35 graus. Você vê imagens ao vivo da Torre da Record Bahia, da capital baiana amanhecendo. O céu está com algumas nuvens, mas está claro, o sol está aparecendo hoje. Não há previsão de chuva forte, no máximo algumas pancadas de chuva. Aqui em Salvador, maré alta hoje, às 8h20 da manhã. Baixa por volta das 2h36 da tarde, novamente alta às 9h15 da noite. A gente vai para um rápido intervalo aqui do Bahia Noir. Lá no próximo bloco, a gente vai falar de preconceito, de discriminação. São diversas formas que causam muitos problemas para a nossa sociedade, para as vítimas desse ato cruel. Desde a violência física, até a profunda agressão moral. Até crianças vêm sendo agredidas. Encostando ali, abaixo a bermuda e levanta a camiseta para ver se você está com alguma coisa. Aí fizemos o que ele mandou, aí depois fizemos. Aí ele falou assim, bom, você não está com nada. Aí ele falou, fica mais um pouco. Você é um neguinho fedido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.